A justiça fez o bloqueio de mais de 10 milhões de reais de um empresário denunciada pelo Ministério Público Federal. Ele teria desviado recursos destinados a uma publicação que seria distribuída em escolas e bibliotecas públicas. A edição do Guia dos Parques Nacionais, que deveria levar à sociedade informações sobre a flora, a vegetação e as formações naturais do país, é parte de um contrato firmado entre o Ministério da Cultura e a empresa Lê Editorial e seu sócio-gerente. Apesar de obterem 469 mil reais, os réus não aplicaram a verba integralmente no projeto. Por isso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação de improbidade administrativa e conseguiu na justiça o bloqueio de 10 milhões 770 mil reais. O convênio firmado com a empresa para a produção de 20 mil exemplares do Guia previa o depósito do dinheiro na forma de patrocínio, como estabelece a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Mas a prestação de contas foi considerada irregular, uma vez que não ficou comprovada a produção e a distribuição do material em livrarias, bibliotecas e entidades culturais. Um relatório do Tribunal de Contas da União revela ainda que parte do valor foi utilizada para pagar dívidas com uma instituição bancária. A decisão da justiça obriga os réus a devolverem pelo menos 5 milhões de reais aos cofres públicos, além de pagar multa do mesmo valor. Legenda Adriana Zanotto